GEME Cortando um brilho, referencial Notas em pilho, o confidencial Quebramos tudo, deixamos de boca aberta A tendente da meca diz que eu sou preferencial Lacoste no peito, no pote, no boot um facão Sem dar mancada, vou na pista buscando carvão Salve pros que tão sempre na conexão Traque de rara versão, ei Só quero deixar claro, pub Que ela tem que dividir Com as amiga que vem na apetite Uma louqueiragem no requinte Que as patricinha adora Na vista linda, no precipício De lá só voa ou você cai Tô de pé firme, desde o início Busquei na sola, correndo atrás Vem na procuração Tem que me atura Vem pra quem tem medo de altura Vem me quer de coração Fica segura Jura que eu sou a cura Quando eu ia no shopping admirando Só perguntava o preço e não levava os panos Na prateleira, o neck shop e meus olhos brilharam Dá nem pra acreditar tudo nós tá comprando Eu vim do foco Pra ganhar eu tive que perder Terminei o topo Album dizia que nós ia vencer Passei lá na Nike não pedi desconto Fui sacar do braco deixei eles tontos Lá no JK quando foi ver foi tantos Sofro tudo corre O ronco da minha poxa Avisa que eu cheguei Cheguei, cheguei, acelerando o foco Favela é conforto, favela é lástima O mapa de face me encontrei chorando Se não fosse meus mano pra me fortalecer Só pra fortalecer Gêmeo Guardo já jureira internacional Busca panga de jet na hora Separa uma beira na conta Só pra ver ela se entorpecer na bola Viciada no meu mundo Maloqueiro, vagabundo Até pensa no futuro Quando passa minha meca lacrada Ei, quer saber De onde vem Como neguinho de pucidade Porta GL Fui no coi Zé Polvinho que é meu fim Mas minha gang nunca contou com a Sardiné Tropical G, tanqueira Ela bebe e pede Quer se envolver com os bigode Chefe, o show Sem saber pra onde Se quer fechar com chefe Só quer fuma do raxi Quer gastar meio milhão Na prada bem de Louisville Já vi seus olhos brilhar Quando notou requinte Ela quer pua, pua, pua Ela se sinua pro pirata na rua Já foi dificultoso Fiz lata vira ouro E nós saiu do poço E nós chegou no topo Tamo roncando mesmo Cortando o vento Final de semana Festa no apartamento O Guarujá No Itamec Chefe Disfarçado com a Juliette E o parceiro Tá de hornet De Tomboex Nós tá forgando Mais um dia Os menor sofreu Eu agradeço E ajoelho Obrigado Deus No domingão Tô levando uma Acorda pra fora Impressionado Chucão Que machu Exalando Ela sabe Que nós tá cheiroso Que gostar com os Menos e ricosos Tô com os meus irmão Regastar se brinda Porque uma parte da vida Já foi sofrida Hoje mudou Modernizou pra nós O que era calói Virou motor veloz Itaibibi O Moema Chama as amiga Que hoje o dia É problema Ela vai colar no ponto A E depois na regente Ela vai ousar Todos entorpecentes Fica louca Maluca Joga bunda até o chão GM solta o som Que ela quer jogar Puzilão Ela quer jogar Puzilão É um finto Jogu Diretamente Restante Lá Faca Faca É um finto Jogu 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 A Jogu Ass Obrigado.